A mais uma transmissão, temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Leandro. Vem a batida! Opa! Que beleza! Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito o gol. Procurou alguém ali na frente. Passe perfeito! Saiu a bola! A metida de bola para frente. Fernando. E o juiz marca a falta. Fez uma bela! Jogar! Agora vai tentar entrar na área. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Olhou e cortou essa bola. Leandro fez o lançamento para frente. Fernando. 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 E aí, pessoal.